A CIDADE NO BRASIL Tá focado? Ah, ok. Hoje, viemos até Paranapiacaba para mostrar uma das vilas mais antigas de São Paulo. Localizada no distrito de Santo André, Paranapiacaba foi construída em 1862, no século 19. Bem quieto aqui, né? Tô silencioso. E aí, Jorge. E aí, Daniel. Como é que tá? Essa é a Ju. Olá, pra você, Jorge. Tudo bem? E aí, Daniel. É você que vai levar a gente para um lugar místico aqui em Paranapiacaba? Mais místico. Mais místico ainda, né? Místico e silencioso também, né? Com certeza. Prontos pra ter? Pronta? O local é cercado de lendas e misticismos. E hoje, nós vamos conhecer um lugar ainda mais silencioso dentro dela. Um pessoal mais preparado. Falou que a gente é fraco, Ju. A gente não é preparado pra trilha. Não, eu quis dizer um pessoal mais preparado fisicamente mesmo. Vocês já fizeram trilha? Não. Tá fechada? Eu já. Eu não. Acho que eu seria... Acho que eu seria o primeiro a morrer. O pé afunda, né? Afunda. Toma muito cuidado aí. Hã? Vocês ouviram isso? É um bicho? É um tipo de pássaro? Porque... Aqui em Paranapiacaba tem muitas lendas, né? Isso eu sei, mas... Quando os ingleses vieram pra cá, diz que havia umas criaturas por aqui. É sério isso? Não me assusta, Jorge. Por favor. Mas isso é lenda, né? Ju! Chegamos. Além do misticismo de Paranapiacaba, segundo o nosso guia, o Jorge, esse é um dos lugares mais afastados. Desconhecidos. Ó, a gente só pode ficar aqui por pouco tempo, tá? Corta aí, corta aí. Só não fala em cima da gravação, tá? Porque eu preciso terminar de gravar. Vou fazer de novo, tá? Ok. Pode começar. Esse é o lugar mais afastado e... Isso é um pássaro mesmo, Jorge? Pessoal, já estão terminando aí? A gente precisa ir antes de escurecer, tá? Gente, vocês têm certeza que isso é um pássaro que passou aqui? Não é nada. Bonito aqui, né? Sim, mas é muito sinistro. Ainda mais aqui no meio da mata. Ó uma outra trilha. Pessoal, a gente precisa apertar o passo. A gente tem que ir logo. Onde que essa trilha leva, Jorge? Essa trilha é proibida, tá? Ela dá nos antigos trilhos suspensos da Via Férrea, mas não pode entrar. Vamos? É uma pena, deve ser bonito, né? Mas por que que não pode entrar? Não pode entrar porque é proibido. Se é proibido, não pode entrar. Vambora? Vamos. Eu posso ir muito longe que eu não sei voltar. Quem tá aí? Eu não falei que aqui é proibido? Desculpa que eu... Vocês não conhecem a mata, fica ainda mais perigoso. Ainda mais aqui em Paranapiacaba. Onde tudo é quieto. O que que era aquilo que tava atrás da gente? Pelo amor de de... O que que era aquilo que tava atrás da gente? O que que tá acontecendo? A gente veio pro lugar. Não sei. Nós vamos precisar pedir ajuda. Se algum helicóptero passar por aqui e ver esse ponto no meio. Mas já tá escurecendo. A gente vai precisar ir. Será que dá pra você explicar que mer... Ninguém sabe. Ninguém sabe. O fato é que quando essas criaturas começaram a aparecer por aqui, as pessoas da vila começaram a desaparecer. E eles são cegos? O que se sabe é que eles nos encontram pelo morrido. Você tá ouvindo isso? Toma, mas é pra gente ficar quieto. Faz o máximo de silêncio. Jorge? 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 Alguma coisa segura aí? Tô sem sinal. Teste. Um sillão. Teste. Um... Teste. 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 A CIDADE NO BRASIL